E aí galera que acessa o fbgamesbr.blogspot.com Aqui quem fala é o Fabio E hoje nós estamos aqui com um desafio diferente O desafio dos 4 pilares Esse desafio consiste em pegar as coisas desses pilares aí E cumprir alguns desafios que a gente vai deixar na descrição Se apresente aí quem está comigo Eu estou aqui, tá O MSK Games Opa, beleza Tchau aqui Só esquece aí Tá, tá, já falou tudo Mas vai for o vídeo Tá, vamos começar aqui então Vamos fazer a primeira máquina de Todos Vamos fazer a primeira máquina de Code rude o o que ele nós estamos com o pessoal muito famoso aqui é o baça eu tinha o que ele não sei o nome eu não gosto de nada eu não gosto de nada coitados fazem a gente isso também pode dos fãs de naruto eu gosto de parar com o pau legal que eu assisto naruto cara peraí que eu fiz cagada eu fiz cagada você nasceu fazendo cagada isso é verdade você também o fábio nasceu de uma cagada ó, ó sou seu chefe não, cara ô MSK você pode me explicar o que você está fazendo eu estou fazendo pra lá e ele está fazendo pra cá boa, boa, boa vocês estão fazendo só vendo que essa porra é legal não, tá tá demais o bagulho aqui é, por que vocês não fazem do jeito tipo normal por que você não deixa que eu faça? por que você não deixa que eu faça? tem uns caras que vão aplicar, velho que pariu, viu que pariu velho, o que vocês estão fazendo? o que vocês estão fazendo, velho peraí que nem eu sei mais o que eu estou fazendo deleta, deleta começa tudo de novo, o negócio apaga, apaga, apaga não, dá pra apagar apaga eu já terminei o... oh, viado, a gente tá perdendo as coisas, velho caiu tudo na sua mão, idiota aqui, ó, só fazer assim, velho deixa você vir aqui, ó a gente vai ficar assim só pra fazer o girador pronto, agora alguém fecha ali os movimentos deles são criamente calculados vai acabar o vídeo e vocês não conseguiram terminar o girador ah, meu Deus o que vai ver isso aí? o que vai ver isso aí? tchururuuu vai daí vai daí, carai tchururuuu pra mostrar eu tô com a... skin de não sei quem não sei qual skin que eu tô usando e com a textura aqui do Palot bonitinho você ficou aí? gatinho Parece o Justin Com barbinha Parece o Justin um pouco mais velho Alguém faz a árvore aí Ah, eu não quero fazer mais árvores não As árvores são nossas Pelo amor de Deus, não faz o que eu fiz não Na última experiência da árvore Tira o baú antes Deixa eu tirar todas as coisas do baú antes Deixa eu ficar aqui Se caso ele for cair Calma, calma, calma Peguei, peraí, peraí Calma aí, calma aí Agora dá certo Filha da puta Tinha que ser com o Thiago É, má sorte Não, beleza Três pessoas batendo num galho Num galho não, num tronco Dá certo, sei Pegou uma óia Pula, pula Ele já não, ele já não Também só você colocar um tronco embaixo de você e quebrar ele Eu tô fazendo gracinha Cadê o baú? Coloca o baú em um ar bom Aqui, botou fogo É lava, quebra logo É dispersão da lava Quebra logo, quebra logo Alguém catou um mudo aí Ah, acabei de... Cata a mão, tamo salvo, tamo salvo Nossa Minha rola tá quebrada Eu tô com dois tronco de árvore só Calma aí Chega Essa árvore nasceu bugada Filha da puta Tá bugada a árvore, velho Nossa, agora eu nasci dentro da árvore Vai pegar fogo na árvore Quebra já, começa a quebrar já, Fábio Ó, já peguei mais uma mudo Eu tô com uma Agora chega de gastar Ela não falou nada porque era uma mudinha Nossa Quem quer ficar com as coisas? Fábio, Fábio, Fábio fica com as coisas aí Fábio é o mais foda de todos Então ele tem que ficar com as coisas Se der alguma coisa errada, ele tá fodido É Olha onde tem um creeper Ô, bosta Vai, Fábio Vai lá trabalhar, vai lá Vai lá, escravo Eu vou ficar parado olhando Vou ficar vegetando aqui pra não morrer de fome Vai, Fábio Vai logo trabalhar, cara Nossa, os caras não sabem jogar Minecraft, velho O cara fica meia hora só pra Fazer um workbench Fica aqui pulando Então, agora a gente vai fazer a ponte Pra ir pra pilastra de dirt A gente tem que pegar pedra Eu vou pegar pedra E eu Agora eu vou dar uma Uma parada no vídeo, senão Vocês vão ver a gente fazendo nada É, então Tá duas horas quebrando pedra Vou parar Agora Agora E aí, pessoal Voltamos Agora Eu coletei pedra aqui pra fazer a ponte A gente já chegou até lá Agora a gente vai coletar as coisas que tá lá na ponte Quem vai coletar? Mesca Mesca Não, legal que eu tô esperando ele falar um até agora Ele falou dois e começou É porque o um já é o já, entendeu? Ah Não tem um e já Dois e já Boa conversa O que você tá pulando, cara? É, legal Eu vou lá ver o que mesmo que eu tô falando Peraí Você quer pegar pedra? Ele não confia em mim Eu tô pegando pedra Ah Só Tá indo no chão, a picareta Se eu morrer Eu já me desculpo Eu não gosto de pegar pedra Eu vou fazer do meu jeito Que pegar pedra, tá? Não perder no dirt Eu vou gastar pedra, relaxa Cara, você sabe Você tem que subir, né? Vai pra cima, Mesca Não sei se eu já falei Mas um desafio é coletar tudo De cada torre Ó, o Obsidian Quem vai pegar é o Thiago É Ah WTF Por que eu? Eu pego da de minério Ah, toma no cunha da terra Fala, vai ficar com a parte mais legal Que pegar os diamantes Eu acho que o Thiago vai se matar Mas beleza Vê, eu peguei Três packs de pedra Assim, aí Tô zoando Bem mais fácil Assim A maioria das pedras Vem pra mim A água me empurra pra trás Quando eu tô muito perto Na verdade a água Te empurra pra lava Depois eu Não, ela me empurra pra trás Vai pegando pedra aí Que eu vou Eu vou ir pra de minério Agora Tá, já vou guardando as pedras Mas você sabe Você tem que subir primeiro, né? Antes de fazer isso Eu sei, cara Eu sei Você não tem a mente brilhante Que eu tenho, cara Eu não sinto muito de dizer Falou o gênio Depois eu vou arrumar Esse negócio, tá? Só pra constar Vou fazer aquela tática minha Fábio Que eu fiz Eu vou arrumar Pra não ficar essa bosta escrota Não, velho Mas você sabe o que eu fiz? Eu coloco um pistão aqui Ele vai empurrando a pedra Enquanto você vai pegando Ele não perde nenhuma Tá, então depois você faz Então, só que eu preciso ir pra de minério Eu peguei uma pedra Que tava sendo queimada Então, pessoal Minha água tá meio estranha Assim, branca Porque ela precisa estar Uma do lado da outra Pra funcionar o shader Mas depois que eu fizer A footzinha Vocês são um pouco mais da hora Ele tá com orgulho Dessa água, cara Eu tô com orgulho Eu fico olhando Eu entro no Oh, não gasto Todas as pedras, não Deixa a pedra ali Pra eu pegar Não, preciso de pedra Pra subir Eu preciso de três pedras Pra fazer uma picareta Então Preciso de Tanto pra subir Naquela torre Fábio, faz uma picareta Aí pra mim, vai Algum coisa, tá Tô pegando a pedra Já que é a parte mais chata Não Olha que eu ia pegar a pedra Eu falei que roubou Deixa as dirt ali Que eu vou aumentar Agora tá um negócio seguro Tá, Thiago Vou jogar aí Não quebra Pelo amor de Deus Cadê? Ah, tá Nossa, na hora que você jogou Pô, a picareta quebrou O Thiago, olha pra mim aqui Rápido Passou Tá vermelho Ele é do mal Tá sonado do órgão, cara Já tem pedra ali dentro Vai trabalhar, vai aqui Eu vou aumentar aqui Pra fazer a nossa plantation Deixa eu ver aqui, ó Como que a gente vai fazer Ah, preciso de mais uma Trinta pedra Eu vou aumentar Tem mais 17 no bão Acho que dá Ou não 58 eu não sei fazer a conta Dessas tantas coisas que tá ali É, mas acho que não dá não Ó, vamos deixar isso aí pro próximo episódio O quê? É... A próxima ponte Ah, beleza, então Então acho que vou parar por aqui, né É, vamos parar por aí Melhor Então, pessoal Se despeçam aí No último vídeo eu fui Tão rápido Vocês não devem nem ter me despedido Né? Falou Nossa Tchau Então é isso Clique em gostei aí Se inscreve E não perca o próximo episódio Fui É, e entra no meu canal Tchau Falou Se você me entende Fui